Olha só, deixa atenção Obrigado T까 ela no clima Katukan, katukan, katukan a cheequa cheequa Reach out to her Katukan, katukan, katukan a cheequa dela Katukan, katukan, katukan a cheequa dela Essa o Pernambuco fez especialmente praquelas Que em casa é santinho, que desanda na favela Fico um minutinho de ideia, olha o que que eu fiz com ela Fico um minutinho de ideia e olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Vai catucando, catucando, catucando Checa, 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 checa dela Catucando, catucando, catucando Checa dela, catucando, catucando Catucando, catucando, catucando Checa dela, catucando, catucando Catucando, catucando, catucando Checa dela Procedimento do menor, que que cria Catuka Elas no Clima Cheka, cheka, cheka Patuka Elas Vai! Vai! Ela farão de direção